Eu estava muito frustrada no final de 2018, muito desanimada com os meus resultados, tantas metas que eu ia colocando ano após ano e eu não conseguia cumprir. Então eu decidi compartilhar aqui com vocês um pouquinho da minha trajetória que me tirou desse lugar de frustração para um lugar de uma grande mudança na minha vida. Então, gente, janeiro, muita gente tem esse ânimo, essa vontade de mudar de vida, essa vontade de recomeçar. E, na verdade, isso é a liturgia da vida nos convidando a recomeçar, a recalcular a rota, a decidir nos avaliar, a nos tornar pessoas melhores. Então o final de 2018 foi um divisor de águas para mim, porque eu acreditei que era possível melhorar áreas da minha vida que estavam estagnadas. Então eu confesso que eu estava muito frustrada, porque eu acabava colocando metas muito altas que eu não conseguia alcançar e me auto-sabotava. Então um dos exemplos é a minha leitura, uma constância na minha leitura. Por quê? Porque eu queria ler muitas páginas, não adiantava ser cinco páginas. E foi aí que eu decidi e aprendi o poder de fazer um pouquinho todo dia, o poder do longo prazo, o poder da constância, o poder da perseverança. Nós só precisamos ter a coragem de decidir e o resultado virá como consequência. E a partir daí eu fui além do que já fazia na minha carreira musical como cantora e compositora. Foi aí que eu comecei a fazer vários cursos. Cheguei a fazer uma pós-mogoterapia, especialização psicodetomista, um curso de filosofia feminina, vários cursos de mentalidade. Criei cursos online e hoje estou aqui com a consciência iluminada e com o desejo de ser melhor. E também de fazer os outros mais felizes e plenos, de levar, de compartilhar esse conteúdo. De querer ainda continuar realizando sonhos, mesmo que seja um pouquinho a cada dia. Então eu estou aqui hoje para dizer para você, estamos em janeiro, estamos no começo do ano, e existe vida nova para você sim, se você entender que de gota em gota o copo enche, transborda e alcança outras vidas. Deus abençoe.